E a pegada do vaqueiro é assim hein, forró cachaça e mulher até o dia amanhecer Quem sabe faz ao vivo papai, mano cedei, Tereza na Piauí, pra cima dele menino Regado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado, esse desejo ninguém vai ficar parado Esse é maninha, forrozeiro, é na pegada do vaqueiro, segura aí que vamos levantar o rio Regado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado, esse desejo ninguém vai ficar parado Esse é maninha, forrozeiro, é na pegada do vaqueiro, segura aí que vamos levantar o rio A vaqueirinha tá chegando, a vaqueirinha tá dançando, chapéu de couro, volta, chicote na mão, é na pegada do vaqueiro